Está cortando o meu cabelinho de verdade? Mas é claro, se a gente está brincando de verdade... Mas o meu papai vai se zangar, Chaves! O que você acha que ele vai fazer quando... Mas esse lado também monte o outro... Não se preocupa, olha... Eu corto aqui do outro lado e aí fica do mesmo tamanho, fica tudo certo, olha... Acabou passando um pouquinho... Mas agora eu corto do outro lado e aí vai ficar igual, olha... Agora eu passo um pouquinho desse lado... Mas eu corto aqui do outro lado e aí fica igualzinho, olha... Agora eu passo um pouco desse lado... Mas eu só vou cortar aqui do outro lado e aí fica certinho... É! 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 Onde vai ser? Eu vou cortar pro meu papai! E aí...